Bruno Silva Tá na cara Que eu jogo, virou tudo, se engredeu Se não sentia nada Agora quem não sente mais Sou eu, não bateu em minha porta Pra contar minha história Eu não te devo mais explicações Mas vou deixar acontecer Pra você perceber Que seu beijo não surgiu mais efeito Porque te arranquei no peito e você ficou pra trás É mais tempo pra tentar, não adianta chorar Porque minha opinião não vai dar O seu beijo não surgiu mais efeito Porque te arranquei no peito e você ficou pra trás É mais tempo pra tentar, de você só tenho pena Porque minha opinião não vai mudar É tarde pra valorizar Pra valorizar É sucesso É mano DJ Tá na cara Que o jogo, virou tudo, se engredeu Se não sentia nada Agora quem não sente mais Sou eu, não bateu em minha porta Pra contar histórias Eu não te devo mais efeito Eu não te devo mais explicações Mas vou deixar acontecer Pra você perceber E seu beijo não surgiu mais efeito Porque te arranquei no peito e você ficou pra trás É mais tempo pra tentar, não adianta chorar Porque minha opinião não vai mudar O seu beijo não surgiu mais efeito Porque te arranquei no peito e você ficou pra trás É mais tempo pra tentar, de você só tenho pena Porque minha opinião não vai mudar O seu beijo não surgiu mais efeito Porque te arranquei no peito e você ficou pra trás É tarde pra tentar, não adianta chorar Porque minha opinião não vai mudar É tarde pra valorizar É tarde pra tentar, não adianta chorar Tivinha dormir Tivinha dormir E hervo Obrigada Eu E D E E Abertura